E estamos de volta na Hora Quente e esta noite com um Corion Du e vamos falar brevemente sobre música porque eu faço questão de regressar aqui à Hora Quente para falar mais sobre essa parte musical, também a parte da televisão que é muito importante na sua vida. Mas falando em música, e antes de chegar à música, somos dois bebés dos anos 80, portanto o nome Corion vem de lá. Exatamente. Vem de uma série de televisão que eu assistia, eu não me lembro se era Disney ou Nickelodeon, mas chamava Spellbinder, e eu fiquei, eu como sempre muito pegado aos sons, o nome Corion marcou-me, por algum motivo. Então eu acho que a partir dos 11 anos, inclusive muitos dos meus amigos de infância sabem que eu desde aquela altura insistia em que chamassem-me de Corion. Então quando decidi lançar o meu primeiro disco, que foi em 2010, passei a ser o Corion Du. Mas os desenhos animados, os videojogos, sempre influenciaram a tua parte artística também, não é? Sempre, sempre muito. Tanto que os meus primeiros videoclipes foram quase todos animados ou com algum elemento de animação. E eu uso muito a referência dos videogames, especialmente os videogames dos anos 80, na minha música, tanto que há muitos sons que se ouve, que são, digamos, que recordam a essa época dos videojogos. E hoje em dia também, mesmo o meu vídeo mais recente é animation, por isso, eu acho que a animação, a banda desenhada, os videogames fazem parte da, digamos, da minha fonte de inspiração. O pessoal aqui do The Portuguese Channel, portanto, os nossos telespetadores tiveram a oportunidade de ouvir o Corion durante a primeira grande gala Luxe The Portuguese Channel, no mês de dezembro passado, e ouvimos dois temas, um dos quais é provavelmente o teu maior sucesso até hoje, não é? Acho que sim. E foi uma coisa que aconteceu, acho que por mera coincidência, porque bom, desde o meu primeiro disco, eu sempre tenho músicas na língua espanhola, porque eu quando cheguei cá na região onde eu vivia, Virginia, Washington, D.C., não havia tanta mídia e tanta comunidade que falasse português como aqui nesta região. E o que cada pouco, por acontecer, é que muitos nós aprendemos o espanhol. Então, eu já desde os meus anos de ir para cá, já em português falava o gol espanhol, mas entre os nove e os onze anos, tornei-me fluente na língua espanhola, então, eu às vezes, a compor música, naturalmente, há coisas que me saem em espanhol. Então, desde o meu primeiro disco, que eu canto nas três línguas, canto em português, em inglês e em espanhol. E o Binário, que foi o meu segundo álbum, acabei por ter mais influência, porque como algumas pessoas do mundo hispânico acabaram por abraçar o meu primeiro álbum, tanto que o meu primeiro espetáculo internacional foi em Madrid, foi o Festival Jazz de Madrid e depois acabei por ir a Miami. E comecei a conhecer outros compositores, produtores, etc., com quem colaborei. Então, a maior parte do disco é em espanhol e em português, o último que eu fiz. O Binário, com algumas músicas em inglês também. E o Bailando o Kizomba foi, assim, o acidente, acho que foi aquilo de a música certa, na altura certa, porque acabou por ser muito apoiada pela comunidade latina, cá nos Estados Unidos. Também no México tive muito apoio e acabou por espalhar-se pela América Latina, pela Europa. Inclusive, já vi vídeos no Japão e na Indonésia a dançarem a música, que é uma coisa que eu nunca esperava na minha vida acontecer. E já atuaste na Coreia do Sul. Já atuaste pela primeira vez na Coreia do Sul no ano passado. Muito bem. E quem for já este sábado ao Festival Viva Portugal, na Baixa de New Bedford, poderá ser presenteado com um single, um novo single do Coriundu. Portanto, passe pela nossa tenda e talvez leve para casa uma prenda. Bailando o Kizomba. Exatamente. É essa a música que chega à Billboard e não foi em qualquer posição, foi uma posição de relevo. É, foi sim. Entre os 15? É, teve várias semanas, acho que a música teve mais de 20 semanas no Billboard Chart, entre o Pop Chart e o Tropical Chart e chegou aos Top 15. Isso é incrível. E também fazia história por ser um tema com mais longevidade no Chart, não é? Exatamente. É, foi. Especialmente por como a Kizomba está. Hoje em dia já há vários artistas latinos que cantam Kizomba, mas na altura era um género musical que não fazia parte do repertório, nem era considerado no mundo. Então não sabia muito bem por onde inserir. Então fiquei contente por ter algo que seja Kizomba, e com o nome Kizomba, apesar de estar em espanhol, no título, que entrou para o Billboard Chart, que manteve-se tanto tempo, inclusive no fim do ano, quando fizeram a lista das Top 50 músicas do ano, tropicais, eu estava naquela lista com vários outros artistas que eu respeito bastante e nunca sequer pensava que ia estar os calcanhares nem na mesma lista que eles estavam. Então foi de facto uma coincidência agradável. Fiquei muito contente por ter tanto apoio do público e de pessoas de várias culturas cujas eu não esperava ouvirem a minha música. Mas acho que a arte tem essas surpresas, é que muitas das vezes fazemos alguma coisa, não sabemos em que é que vai dar, às vezes não dá em nada e outras vezes acaba por tocar várias pessoas, seja que for o motivo. E passa agora a ser uma canção obrigatória em qualquer espetáculo, não é? É verdade, em todos os espetáculos tem que haver bailando aqui no outro. Muito bem. Vamos terminar o nosso programa de hoje com este videoclip excelentemente produzido. Quando produz um videoclip é um filme. Isto é... I try. É seguir os passos do Michael Jackson, não é? Se vamos criar, vamos criar em grande. Não temos que criar bem. Eu tento, na medida de possível, fazer algo com qualidade, visto que o meu background também é na área audiovisual. Então eu tento apresentar a mesma qualidade do meu trabalho que faço para quando faço para os meus clientes. Então tento sempre servir bem àquelas pessoas que apoiam o meu trabalho, porque acho que ao fim do dia quem compra o meu disco, quem faz streams, quem faz downloads, quem faz os meus espetáculos, merece ter o melhor de mim sempre, seja numa performance live, seja num videoclip, seja no que vão ouvir. Muito bem. Antes de terminar vou fazer um desafio muito interessante, que é o seguinte, é desenhar uma peça que eu posso usar na hora quente. Aqui eu deixo em frente das câmeras, porque se eu fizer fora das câmeras, eu não sei se acontece, mas pronto. Vamos trabalhar nisso. Está bem, Corião. Muito obrigado. Obrigado. Continuação de sucesso. A marca WeDo, podem ver na internet através do website wedofashion.com. E podem também ir às contas de Facebook, Instagram, Snapchat, tudo isto, todas as redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube. YouTube. Muito bem. Senhoras e senhores, foi o Corião Du e vamos finalizar o nosso programa desta noite com Bailando o Kizomba e eu tenho a certeza que vocês aí em casa não vão poder ficar sentadinhos ou deitadinhos se já estão na cama, não é? E talvez, não sei, não sei se isso não vai aquecer um pouco mais o ambiente. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Muévete para mim, muévete sempre assim Apreta forte minha mão Quando estou contigo nada, nada está proibido Bailando pegados, muito lento a sua lado E eu sou desejo, estou encendido Tu segue meus passos, vamos soñar Aqui entre as sombras, bailando gizomba Tu corpo me enombra, comienzo a sudar Me mueves en ondas, dibujando formas Bailando gizomba, me quero quedar Búscame, tiéntame, al final llévame Y cuélgate de mi cuello Nadie alrededor, yo y tú, tú y yo Sólo un reflejo en el suelo Eu não sou contigo nada, nada está proibido Bailando pegados, muito lento a sua lado E eu sou desejo, estou encendido Tu segue meus passos, vamos soñar Aqui entre as sombras, bailando gizomba Tu cuerpo me enombra, comienzo a sudar Te mueves en ondas, dibujando formas Bailando gizomba, comienzo a sudar Bailando gizomba, me quiero quedar Amanheceu Amanheceu A lua se foi, ficamos tu e eu Amanheceu Amanheceu Bailando gizomba, bailando gizomba, tu cuerpo me enombra Comienzo a sudar Comienzo a sudar Cuando te mueves en ondas, se borran las formas Bailando gizomba, me quiero quedar Estoy aquí entre las sombras Bailando gizomba, tu cuerpo me enombra Comienzo a sudar Te mueves en ondas, dibujando formas Bailando gizomba, me quiero quedar Me quiero quedar Me quiero quedar Bailando gizomba, me quiero quedar Bailando gizomba, bailando gizomba, contigo até o sol Oh, yeah